A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A sua bandeira Perdendo o meu tempo A noite inteira Não olharei Desas de passar Nem deixa encontrar Os nossos segredos Aquele amor A sua bandeira Perdendo o meu tempo A noite inteira É um fio No calor Os meus pensos E eu acordei Sem saber Que era um sonho